aqui a gente começa a ter algumas as últimas quatro eu acho que elas são super super boas pra eu trazer bastante dados assim, eu já tenho uma planilha aqui da redação que é cara, base de dados de covid do mundo inteiro dia a dia vai ser um link, vai ser um API vai ser um SQL quero trazer pro Google Sheets tem essas três ou quatro coletores que eles funcionam bem pra isso eu vou ter um print aqui só pra mostrar como ele funciona eu vou abrir logic sheets status aqui está lá, está lá o link e tudo mais quais funções eu posso ter aqui API puxar dados de uma API tem um teste pra fazer se tem algum pronto aqui se alguém quiser sugerir depois eu volto pra essa tem um que já tem várias APIs ali tá, mas você bota aqui volta a request o link dela cara, não entendi isso não entendi beleza talvez você não tenha ainda uma API pra testar eu vou deixar uns exemplos pra vocês nessa própria planilha de vamos lá Brasil vamos pegar um exemplo aqui tem aqui uma API tem né eu vou até o final depois a gente volta de acordo com o interesse de vocês pode ser? melhor legal posso puxar dados de uma API aqui posso pegar dados de uma base de dados eu trabalho com várias bases em SQL então aqui eu boto o link boto minhas credenciais dou um submit ele traz tudo pra um cheat de graça tá o que mais? quero pegar dados de uma página exatamente a função import HTML que a gente fez boto o link digo isso é uma tabela digo qual o número dessa tabela traz pra cá esse complemento e tem outras coisas aqui que ajudam também tipo quero formatar meus dados eu quero trazer dados de finanças sei lá aí vocês explorem ele é bem bom tá tem vários que parecem bons e não são esse funciona super bem próximo esse é um só pra conectar APIs vou pro 1 eu gosto bastante que é esse aqui 5E por que eu gosto bastante desse porque ele já me dá várias opções de dados e me dá ideias que eu não teria também vamos lá vamos lá Facebook Ads Google Ads Cryptocurrency deixa eu escolher algum aqui Instagram Post Insights então você bota suas credenciais ali e ele vai trazer os dados direto pro Google Sheets funciona super bem eu vou fazer um outro teste aqui ó dados de COVID opa vamos testar esse gente get the latest os últimos casos confirmados pra todos os países quero antes de eu botar pra minha planilha vou fazer um preview aqui que ele me dá olha só veio em JSON posso clicar aqui em expandir ficou legal não sei agora sim tá vamos inserir e ver o que acontece país país por país dia a dia dados de COVID vamos tentar outra coisa ó ele já criou uma aba nova tá vamos tentar um outro droga tem um exemplo bom que é já sei eu cliquei aqui em custom tá que é tipo não é nenhum de vocês é uma API que eu vou ter que dizer o que ela é tem um serviço do Google que eu gosto putz tomara que se eu mostrar isso o Google não tire é produtos em ascensão no varejo é tipo um Google Trends de é um Google Trends de produtos categorias em atenção no varejo ou uma ferramenta para entender as categorias do varejo que estão despertando mais interesse em pesquisas no Google putz olha que legal isso no Brasil nessa semana as principais tendências de todas as categorias são os desumidificadores faz muito sentido piscinas e a gente vê quais são os termos de busca para cada uma delas cara isso é muito legal vamos ver no mês efeitos especiais para fantasia maquiagem para fantasia teatro por causa de Halloween balas de doces vamos ver no ano caixa de itens para padaria que legal e aí aqui do lado tem quais são os termos que mais foram usados tem mais mais informações quero trazer esse dado como eu trago esse dado e aqui o link aqui vai me deixar será que ele vai me deixar vamos ver é que esse é muito grande na verdade é um arquivão enorme então não sei se vai funcionar funcionou então eu tenho tudo isso já na minha planilha posso pegar de todos os países e por aí vai tá legal esse foi o último exemplo dos 5 if tchau tchau